Para ajudar a limpar derramamentos de petróleo em alto mar, foi entregue mais uma embarcação financiada pelo Fundo da Marinha Mercante. É a sexta de um total de 18. A embarcação foi construída no estaleiro São Miguel, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Possui 61 metros de comprimento e 14 metros de largura. A obra faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.